Quero chegar mais perto da cruz Onde meu Jesus sofreu grande dor Quero ali derramar meu coração Receber dele o perdão Viver no seu amor Sim, perto da cruz Há descanso, paz e luz Grande vitória me otorgou Jesus Sim, mesmo da cruz Tentei encontrar mais perto da cruz O Salvador por minha chamar Sua voz ouvirei E atenderei a chamada triunfal A possuir meu lar Sim, perto da cruz Há descanso, paz e luz Grande vitória me otorgou Jesus Sim, mesmo da cruz Perfeita paz Querei indo à cruz Pois o bom Jesus Ali me legou O direito sublime O direito sublime E desfrutar As riquezas divinais Oh, quão feliz eu sou Sim, perto da cruz Há descanso, paz e luz Grande vitória me otorgou Jesus Goodness Sim, terrorist da cruz Música 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 Música